O que você aprendeu? Se você pular em força em quilômetros, você não vai ter que fazer o que você vai fazer. É um lindo dia de sol e a Suzy vem trancar com a festa. Olá, Suzy. Olá, Peppa. A Peppa e a Suzy são os problemas, amiga. O que aconteceu comigo ontem? Não sei. Ontem foi a hora de ocupar o que a senhora passa. Ontem foi o supermercado com a mamãe. Mas comprou o canto, a mãe e a mãe. Qual é o problema? Qual é a história de mais? Só isso. Mamãe, a Suzy fica com a roupa. O que é a história?